E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais Uma parte do Let's Play de New Super Luigi U É galera, no vídeo passado nós iniciamos aqui só da Django Passamos essas fases, abrimos caminhos alternativos E vamos seguir para a próxima tela Uma Bull House Então vamos, só da Django Bull House Bulls, favorite hunt Uma Luide Bulls, favorite hunt Seguir aqui rapaz Primeira moeda de estrela Ainda bem que tem outra aqui Caramba, não posso perder isso Aqui tem uma estrela galera Vem aqui ó Vamos imitar, vamos imitar Filha da mãe Não acredito Nossa, eu não estou vendo nada Segunda moeda de estrela Ah, não vou poder pegar outra Eeeeh, nossa Terceira moeda de estrela Show de bola, Luigi Caramba, cara Pegamos caminho alternativo também Ah, eu vou chegar no topo Vou chegar no topo, tem tempo Quero mitar Vamos lá Só um mito Tá aí Luigi Aí abrimos o caminho alternativo No céu Essa fase é tensa galera Vamos Abrir o caminho correto Em boost favorite hunt Vamos lá É Luigi, começou no bano Mas Mitou no final Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí Boa Meu garoto E agora Será que vocês vão 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 Porque vocês Vocês são foda Esses moços são foda Yeah Yeah Boa Vamos entrar aqui Tem que imitar Tem que imitar Maravilha Luigi Show Vamos já Para a crânia Desse vídeo Vamos Vamos para a fase alternativa Vamos ter uma sofrência Agora Soda Django Beatles Parabitou Parade Parabitou Parade Aqui é osso Aqui é osso Estela que anda no céu Junto com esses bichos A gente ganha até uma vida Aqui porque O jogo sabe que a gente vai ter que voltar Eu espero não voltar Onde vai Você acha Piranha em cima do beetle Só de salário Deixa eu dar uma subidinha E vai Sobe meio rápido aqui Para a gente pegar a primeira moeda de estrela Boa A segunda moeda de estrela A segunda moeda de estrela Voa no arco Segunda moeda de estrela Perdei uma vida Mas tudo bem Uou Juro que eu tinha esquecido Daquela Boa Que subiu gigante Olha lá Terceira Vem aqui Vem aqui Vem aqui Desce Desce Vai gordão Vai gordão Terceira moeda de estrela Se eu conseguir subir É nóis É nóis É nóis Luigi Isso merece Merece Caramba Vai me dá Me dá o que Me dá vida Claro Ó Com 92 vidas Tem assim Beleza Se quisermos ir para o céu Já podemos Mas não Ok Ok 4 E vamos para Soda Django É 4? É Só da Django 4 Pointed Pipe Works Pointed Pipe Works Essa fase é bem chata Também Justo para pegar A terceira moeda De estrela Aqui É bem chato Mesmo Galera Vamos pegar Essa flor de fogo Aqui ó Rolto todos os fogos Tá de boa Primeira moeda de estrela Segunda tá aqui Abaixa Segunda moeda de estrela Isso Isso Não fez Vamos Cuidado A terceira Eu acho que vou morrer Para pegar Aqui Olha onde ela tá Olha onde essa crânia tá Você é doido Não sabia que ia morrer Aquela fase do Beatle Foi muita sorte Ter passado de primeira Sem morrer Transferiu todas as mortes Para cá Espero que assim não seja Aqui tem caminho alternativo Olha lá Fui na boca da piranha Boa Luido É assim que faz Eu tenho que bater forte E ir para o cano amarelo Sentiu Terceira moeda de estrela Show de bola Não sei se consigo pegar O caminho alternativo Vamos lá Não vou conseguir Tem 36 segundos Para conseguir isso Que é o mais difícil Boa Uhul Aí Olha o Luiz Um quadro do Luiz Pintado ali A mão Boa E o caminho alternativo É para a gente poder seguir Na No mundo Olha lá Então teríamos mesmo Que achar o caminho alternativo Aqui Agora vamos Pegar o caminho correto Que nesse caso Não é o correto Meu Deus Vamos Lido Isso aí Vai Uou Sabe quando você Você está no ar Sabendo que você vai morrer Cara Não dá um desespero Você não pode fazer nada Foi isso que eu senti Nesse exato momento Já tinha pulado E tudo Vamos Lido Vamos Lido Vamos Lido Boa Lido Aí cara Só passar agora Não precisa mais Pegar nada Já Vamos Vamos Luideira Nossa Não dá para escapar disso E foi Made it Gosto de falar junto com ele Made it Beleza Olha o caminho correto Que faz Dá um looping Então vamos para Soda Django 5 Gypsy Stone Eyes Oh no Gypsy Stone Eyes Vamos pegar o primeiro O caminho alternativo Que já está aqui Na face Nossa Aqui Olha lá moleque Beleza É só entrar aqui Vai bonito Pega bonito Luideira Pega bonito Lá Nossa Que lixo Caminho alternativo Agora sim Vamos para o caminho Correto E as moedas De estrela Ai Água Entra Luide Entra Luide Nossa Olha esses movimentos Peristálticos Ai 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 Voltamos As 92 vezes Tô passando reda em tudo Calma Primeira moeda de estrela Agora sim, vamos Opa, 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 opa Entendi Ah, eu posso pegar Pega lá Boa garoto Sai, peixes Segunda moeda de estrela Sai, sai Não Peixe, maldito Que droga Vamos, Lady Chega, hein Calma, deixa Subir a maré Boa Subir a maré Sai Vai Ó, vamos atacar as suas mães Aquelas peixes Sai Pum Peixe chato Vai ferrar, vai ferrar Pega aí, pega aí Vai, espera descer Toda a mão em peixe E vamos subir aqui Para pegar a terceira moeda de estrela Nesse Luidinho gigante Eita Terceira moeda de estrela Vamos embora Nesta fase Beleza Vamos aqui para a área dos buços Deixa eu ver como que está o meu acervi Arsenal Arsenal aqui Vou pegar um buzinho Preencher o meu arsenal De armas A gente ganha umas armas boas Enfrentando Os inimigos aqui Podem vir, garotos Venham todos Venham todos Venham todos Yeah Olha lá Falei Cogumelo Helicóptero Show E vamos a casa Opa Tinha outro bu aqui Então a casa de cogumelo Vai ficar para a próxima Pode vir Vem, garotos Nossa, no final Caramba Dois cogumelos Helicópteros Tem três aqui no arsenal Show E então no próximo vídeo Nós iremos Para Sumo Bro Bridge Beleza galera Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like Se eu gostei Clicando no joinha Embaixo do vídeo Para ajudar na divulgação Se fortalece muito Deixe também o seu comentário Que é muito importante E é isso Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E Tchau Tchau Esse aí Luigi É nóis cara Tchau